Olá pessoal, a gente está aqui na Avenida Cívica com o Axel, o Tiger e a Aurora e hoje é a primeira vez que a Aurora está puxando a gente. Eu tentei fazer uma transição ao vivo para vocês, mas a internet aqui está horrível, aí a gente vai correr um pouquinho agora, vai ser um vídeo bem curtinho, mas vai ser muito legal deles puxando a gente. Ah, e tem pessoas perguntando como é que eu faço para frear, olha como é que está a sola do meu pé, peraí, deixa eu me equilibrar, olha isso, eu pego, eu ponho um pé aqui e vou freando, vou colocando o pé bem devagar e vai raspando, tipo assim, tipo isso. Aí é assim que eu freio, já a Natasha, ela freia de lado, porque ela está de patinho, ela faz assim, ou sei lá como é que você faz. Então a gente vai correr um pouquinho agora, para quem não conhece a Aurora, a Aurora é filha do Tiger, ela é vermelha mesmo, olha a diferença da cor do Tiger para a dela, o Tiger é meio marrom, ela é bem vermelhona, né? E ela é muito medrosa, mas ela puxou muito lindo, por isso que eu queria que vocês vêssem, por isso que eu quis fazer a transmissão ao vivo, mas não consegui. E eu quase caí num buraco lá, depois eu mostro para vocês o buracão que eu passei. Nossa, pegou as duas rodas desse lado, assim, ainda bem que eu me equilibrei para o outro lado, senão eu ia tomar um capote. Ia ser engraçado, mas ia machucar. Bom, vamos correr um pouquinho agora, porque a gente está com uma visita aí também, nossos amigos, então vamos passear um pouquinho. Você vai conseguir levar? Vamos. Se embora então, pessoal. Seu carrinho a gente vai cortar o vídeo. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. 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 Vamos lá, Maranhão! Não deu pra fazer. Toda hora tentando conectar e nada. Muito fraco. Aqui é ruim mesmo, Maranhão. Mas a gente vai fazer um vídeo aqui sem ver. Aquela dali, a menorzinha é fêmea, não é? É, ela é irmã dele. Do Bjorne. Vinha Bjorne. Eu targuei ele em social. Ele não entende muito. O Axel já é mais grandinho. Vamos lá pra você sentir? Vamos lá, Axel. Vai, Maranhão. Vai! Vamos lá pra você. Vamos lá. 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 Vamos, vamos! Vamos, Aurora! Vamos! Vamos, Aurora! Vamos, Aurora! Vamos, Aurora! Vamos, Aurora! E aí Vai parar, vai parar E começar a chover Na hora de chover Não está tão feio não Ele está com menos feio É, está caindo feio A caramba A gente acha que ele está tão curtinho Pessoal, choveu Ferrou Mas a gente andou bastante Eles já estão bem cansados Agora a gente trouxe O carro está tentando metapassar, é isso? É, acho que sim Como assim? Então a gente está indo para casa agora Já correram bastante Já se divertiram Foi mó legal ver a Aurora correndo Então até o próximo vídeo pessoal E eu vou fazer um vídeo especial Não, até o próximo vídeo Até o próximo vídeo pessoal Tchau Molhou tudo E aí Tchau.